Alô galera, mais um vídeo para o canal da Senuquinha Carioca Senhor Chiquinho do Ceará versus chefe do Rio de Janeiro Fique ligado no nosso canal Presença de um estudante É isso aí, estudante Jogo de alto nível na mesa número 2 E na mesa número 1 O nível lá em cima 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 L accumulation O nível lá em cima O nível lá em cima O que é isso? 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 O que é isso?